E aí galera, o vídeo de hoje é o seguinte mano, vamos falar aqui para vocês se o Motovlog Brasil 1 vai ter atualização ainda ou o jogo está abandonado, cara, logo no início aí eu já fiz vídeo falando que tem o que tem mais de ano, que eu falei lá com o Duarte, perguntando sobre o Motovlog Brasil 1 ele falou mano, que o jogo tá, ele perdeu o projeto do jogo, ah mano, o que significa perder o projeto do jogo, vamos supor, se você fosse um criador do jogo, você tá fazendo o jogo certinho, é tipo você não baixa um falar o que, você tem um vídeo no seu celular, o vídeo tá salvo no seu cartão, aí você sem querer pega o vídeo, apaga o cartão de memória, deleta, não tem como recuperar mais, aí você não vai ter você não vai ter aquele vídeo mais nunca, só se você tiver o vídeo em outro lugar, mesmo assim foi o projeto do jogo, o Duarte acabou perdendo o projeto do jogo, não conseguiu recuperar mais, aí ele se ele fosse criar o jogo do zero, não ia dar certo, não sei, ele começou o jogo do zero, aí foi o projeto do Motovlog Brasil 2, tá, Motovlog Brasil 2 chegou para substituir o Motovlog Brasil 1, já foi um jogo mais muito evoluído, tá ligado, então logo do início mano, esse jogo não vai ter atualização, mas nunca nunca mesmo, tá, última atualização que ele teve foi em 2018, vocês verem né, 2018, já estamos chegando em 2023 mano, então tem o que, 2020 fez dois anos, quatro anos né, sem ter atualização se eu não me engano, acho que quatro anos na minha contagem né, se não for quatro anos é três por causa do mês né, então cara, esse jogo aqui infelizmente né, infelizmente ele não vai ter atualização, mas nunca, 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 mesmo né, infelizmente para tristeza de muito né, ouço mano, para mim esse jogo aqui foi o jogo chefe do jogo de moto tá, não tinha nenhum para bater em frente com ele velho, não existia na minha opinião, Motovlog Brasil 1 foi chave demais velho, ele que fez meu canal também ser reconhecido do, a partir dos mil inscritos, foi dois dias né, demais, que os vídeos bombou, foi com essa moto aqui ó, com a bandite ó, Chavon né, olha a banditona aí ó, top demais esse jogo mano, Motovlog Brasil 1 velho, a favelinha totalmente diferente né, olha aí, você vê nos outros jogos, outro jogo, o mapa por em si né, tem um módulo da polícia, você consegue dar fuga e tudo mais, olha o ronco, chama, chama que chama, aquele rolezão chave né, então infelizmente aí meu parceiro, não vai ter mais atualização desse jogo hein, logo no começo do vídeo aí, falando para vocês que não vai ter atualização dele mais nunca né, tá abandonado no tempo né, infelizmente o criador perdeu o projeto dele hein, aí ó, vamos botar aqui a, o escape salcano velho, vamos deixar para escapar um salcano, aí ó, escapeira salcano, acessório, slide, deixa eu ver, frente, vamos colocar a frente né, pintura da moto, vamos deixar ela toda black né, a terrorista, black corner né, agora essa moto salcano velho velho, essa moto salcano tem um ronco muito doido velho, me lembro como se fosse hoje mano, dá uma emoção para mim, conseguir comprar as motos juntando dinheiro na roleta lá, trabalhando no entregador, comprar as motos, você é doido, era nostalgia demais esse jogo hein, a nostalgia vem e bate na hora lembrança 2018, 2017, olha aí, olha aí ó, chama, chama meu filho, é bandido para cantar velho, essa aqui canta limpo demais hein, muito da hora, um joguinho que eu indico para quem não conhece ele, pode baixar, eu vou deixar na descrição para vocês baixarem aí ó, no site do canal, motorflog brasil, vamos pegar por aqui ó, opa, opa, pensamos que tem dinheiro, é só você baixar ela, e fazer uma entrega, você vai ganhar um milhão e tanto tá, se liga só, agora vamos pegar uma moto diferente para não conseguir dar um perdido ali no, na viatura, para vocês verem, vamos pegar uma moto mais pequena velho, uma broye 160, deixa eu ver aqui que eu vou pegar, vamos pegar, vamos pegar uma broye 160 né, o de broye 160 aqui ó, já tem a XRE 190 ó, um de broye 160, essas moto aqui mano, era tudo moto do ano que não veio para o jogo tá, lógico, algumas moto era do ano, aqui ó, a broye mesmo, a XRE 190, a Titan, meti o pé no fio do roteador ali, mas eu quebro tudo, aí ó, a broezinha é equipada hein, vou deixar o tráfego bem baixo né, que ele trava bastante quando estou gravando, tem a opção no retrovisor realista, aqui ó, a broye só o cano ó, vou tirar só o cano dela, que fica muito bugado o ronco né, infelizmente aqui o ronco era meio bugado, é, vamos deixar aqui o escapo original, não, rabeta não mano, deixa sem rabeta né, aí ó, deixa o escapo original, aplicar, fecha aqui ó, a comparar essa oficina com a do Motovlog Brasil 2, você já viu lá que o Motovlog Brasil 2 é uma oficina muito, muito diferenciada hein, top demais hein, essa física aqui mano, eu acho muito maior do que a do Motovlog Brasil 2, tá ligado, lógico, eu falo assim, é um modo de controlar a moto, aqui dá um negócio mais da hora né, o ruim que aqui não tem a câmera né, de terceira pessoa, só em primeira, mas os controles da moto aqui, velho, não tenho que reclamar não né, velho, muito chave ó, essas travadas aí que eu tô gravando e também tô usando tudo do bom né, retrovisor realista, os carros tá ativado na rua, velho, vamos dar só uma furvinha aqui ó, então é isso aí velho, não vai ter mais consolidação nesse jogo moro, tá os dois abandonados, o Motovlog Brasil 1 e o 2 também, o 2 tá previsto para voltar aos projetos esse ano, ou então em 2023 moro, só aguardar velho, segura, segura no cortadão, a polícia tá vindo na minha cola aqui, a PRF viu hein, PRF tá vindo na minha cola aqui, aqui é todo vapor mano, tá vendo lá pelo retrovisor, bora, 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 eita mano, fui pego ó, ainda acontece isso é osso, então é isso aí mano, espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês, quem tem essa dúvida aí né, se o jogo vai ter atualização ou não, então infelizmente essa versão é, não vai ter mais atualização do Motovlog Brasil 1 tá, aqui se ganhar dinheiro, mas aqui não funciona mais não, não sei porquê, não quer pegar de jeito nenhum não, deve ter bugado né, bugo, criador não tem que conseguir arrumar, e é isso, deixa o like, deixa o comentário, se for novo no canal, se inscreva moro, falou, valeu, fui! E aí